Bom, essa daqui é a MAKNIST PR9, ela veio só nesse, eu guardei o pacote aqui só para mostrar, só no pacote, na embalagem, já veio direto aqui a caixa, tá aqui, bem pequeno, aqui atrás tem algumas informações dela, vou abrir aqui, eu consegui com uma mão só, pronto, aqui dentro da embalagem vem só um adesivo, uma etiqueta de envio, um cabo SATA, a plaquinha já está aqui logo de cara e o espelho. Então deixa eu fechar aqui para poder mostrar, a caixa da frente, aqui a plaquinha, ela vem com uma proteção aqui na parte de baixo e só isso. Vamos lá, vamos lá, está aqui a placa, vamos lá, está aqui a placa. Já vem com um suporte para cooler daqui de encaixe, 4 slots de memória, aqui tem um dissipador aqui em cima dessa região aqui dos VRMs, as reentradas de alimentação, 3 portas SATA, aqui o chipset, uma porta externa USB 3, as ligações de áudio e USB 2.0 frontal, um PCI Express X1, X16, a bateria não vem, vem da China. Vamos dar uma olhada agora aqui nas conexões que ela tem, deixa eu ver aqui para ficar mais fácil, PS2, teclado e mouse, 2, 4, 6 USB 2.0, 2, 3.0, se não me engano, rede de gigabit e áudio padrão, beleza? Uma placa bem pequenininha e pelo que eu pesquisei aguenta bem o tranco. Vou colocar nela aqui o meu 2680 V4 e vamos ver o que vai dar, beleza? Isso aí, está aqui a placa, valeu!